Bem-vindo às instruções de instalação dos nossos dispensers. Mostraremos como instalar nosso dispenser mod de papel higiênico interfolhado. Chegou a hora de colocar as suas instalações em boas mãos. Primeiro, abra o dispenser com a chave. Depois, coloque-o na parede, certificando que esteja reto. E marque os pontos centrais da instalação. Retire-o da parede, faça os furos e coloque os parafusos. Coloque o dispenser de volta e ajuste os parafusos. Abasteça-o com papel higiênico interfolhado e finalmente feche-o. Agora, o dispenser mod de papel higiênico interfolhado está pronto para ser utilizado. Kimberly Clark Professional. Soluções profissionais em boas mãos. Música A CIDADE NO BRASIL